No painel eletrônico, policiais do Batalhão Rural têm acesso às informações de mais de 35 mil propriedades rurais em todo o estado. Basta um clique no computador para saber a localização exata e dados, como o nome dos proprietários, bens, maquinários, animais. É aqui nesta sala, na sede do Batalhão Rural, que funciona o Centro Integrado de Comando e Controle Rural. Aqui possui informações importantíssimas para essa atuação dos policiais. Por exemplo, aqui a gente vê, através de um cadastro feito em uma propriedade rural, uma foto, satélite. Esse símbolozinho aqui significa que já existe uma geolocalização que vai facilitar o trabalho da chegada das viaturas, no caso de um roubo, um crime, alguma ocorrência. O capitão Braga está aqui para explicar também outras informações que esses cadastros possuem, né, capitão? O que mais tem? Tem tipo um inventário dessa propriedade? O que a polícia conta para poder atuar? O cadastro, ele é feito em loco, nossas viaturas, elas vão até o proprietário rural. É feito o levantamento dos maquinários agrícolas que ele tem, das marcas dos semoventes, dos equinos. Enfim, tudo isso é fotografado e devidamente depositado dentro do sistema Patrulha Rural. A gente vê ali algumas fotos. Na medida do possível, vocês têm número de série desses veículos, desse maquinário, foto. O que é importante na hora de uma ocorrência? Ah, pois bem, quaisquer dados que possam identificar esses maquinários é lançado no inventário. No combate ao crime, a tecnologia de geolocalizadores e de patrulhas georreferenciadas permite agilidade. As viaturas são equipadas com aparelhos de comunicação via satélite, que facilitam o contato em regiões onde não há sinal de telefone ou internet. Ao ser acionado pelo Disque Denúncia, o batalhão identifica de imediato a viatura mais próxima do local da ocorrência. É por este aparato e pelo treinamento dos homens que o batalhão foi escolhido para integrar as equipes de buscas pelo homem mais procurado de Goiás e do Distrito Federal hoje. Um grupo de policiais reforça as procuras por Lázaro Barbosa e tem usado todos os instrumentos disponíveis para a operação. O batalhão rural foi criado em 2019. Conta com mais de 200 policiais no efetivo. Homens e mulheres que passaram por treinamento especializado para atuar em regiões de difícil acesso. E atuam com armamentos não convencionais. E apoio com o uso de drone, um equipamento capaz de identificar uma pessoa durante a noite, graças à diferença de temperatura. A atuação da unidade é ampla. Atende ocorrências de furtos, roubos de animais, maquinários, invasões de propriedades, abates clandestinos, apreensões de armas, combate à caça ilegal e até apreensão de drogas.